Faz mais de 18 anos, vai para 19 anos que não se cria mais um município no Brasil. Então nós temos lá no meu estado mesmo, tem vilas, distritos, a 300 quilômetros da sede do município, mais de 20 mil habitantes, já houve até plebiscito no passado e não pôde se emancipar, porque não tem a autorização do Congresso Nacional e a sanção presidencial para autorizar as assembleias a proceder à emancipação. E assim tem em todo o Brasil, não é muito, acho que não chega a pouco mais de 180 localidades que têm o direito de se emancipar. O presidente Lula vetou uma vez, quando era presidente, e a presidente Dilma já vetou duas vezes, foram três vezes que nós aprovamos aqui no Congresso a criação de novos municípios. E eles vetam com medo de desgaste. Agora eu pergunto, que desgaste que vai dar o governo? Isso não representa aumento de despesas, porque sai um pequeno percentual da partilha dos municípios daqueles estados onde está sendo desmembrado. Isso aconteceu, eu fui governador do estado e eu criei 11 cidades, criei 11 municípios. Meu estado é um estado novo, só tem 52 cidades, 52 municípios. Então eu precisaria criar mais uns 4, 5. Isso é uma lógica que acontece em todo o mundo. Tem um país aí com 8, 10 mil municípios, o Brasil é um país de dimensões continentais, tem 5 mil e poucos municípios. Caberia muito bem mais uns 200, 300 municípios dentro do Brasil. E sem desgaste nenhum, sem desgaste político nenhum para ninguém, para presidente, nem para governador, nem para ninguém.